A largada foi dada pontualmente às 7 da manhã. Os primeiros foram as pessoas com deficiência. Na sequência, foi autorizada a largada geral. Os corredores disputaram provas de 5 e 10 quilômetros, nas categorias masculino e feminino. O percurso passou por ruas e avenidas do Setor Sul e Marista. O desafio é o que move essas 850 pessoas, que tem como hobby a corrida de rua. Esse esporte promove muitos benefícios à saúde. Além de promover a questão do coração, cardiovascular, cardiopulmonar, a questão lógica também do bem-estar. 850 pessoas acordaram bem cedo nesse domingo para participar da corrida. A Food Run chega à décima edição e já é tradição na capital. A organização é da República da Saúde, com o apoio da Unimed Goiânia e Record TV Goiás. Um percurso de 5 e 10 quilômetros, né? Realmente não é fácil, é a última subida, mas é muito bom receber todos os atletas aqui, num domingo de manhã, um evento para a família. E teve até casal correndo de mãos dadas. Victor e Lohane são casados e adoram uma corrida de rua. Desta vez, resolveram trazer o filhinho, o pequeno Lourenço, de apenas 4 meses. Eles fizeram o percurso empurrando o carrinho de bebê. A gente sempre gostou de fazer atividade física, né? De corrida. E aí, depois que a gente teve ele, a gente falou que a gente precisava voltar, né? E a gente já preferiu trazer ele, adentrar ele no nosso universo. É um desafio por causa de carrinho, essas coisas, mas é muito gostoso. E na chegada, todo mundo aproveitou o café reforçado. E tinha cada delícia, frutas, pães, sanduíches, sucos, açaí, omelete e até chope. Mas foi na hora do café que ele mais aproveitou. Quando se faz esforço físico, o corpo precisa relaxar. Esse espaço aqui é o queridinho de muita gente, viu? Afinal, depois de participar de uma corrida de 5 ou 10 quilômetros, nada melhor que relaxar a musculatura. É bom mesmo, Marinho? É ótimo. Depois de uma corrida intensa, né? De 5 quilômetros, que é bem rápido, mas é intensa. É excelente isso aqui. Ajuda a pensar na próxima já. E a classificação final de primeiro lugar ficou assim. Categoria PCD 5 quilômetros, Ebert Ribeiro de Campos. Feminino 5 quilômetros, Lucilene de Souza. Masculino de 5 quilômetros, Jonathan Torres de Souza. Feminino 10 quilômetros, Maria Magna Ferreira de Oliveira. Masculino de 10 quilômetros, Ozeias Alves de Oliveira. Esse retorno da Food Run ficou na história. Se você não participou, fique tranquilo. Ano que vem, tem mais.